E voltamos com mais Warhammer 40k Bolt Gun A gente parou aqui, quer dizer, não parou aqui, né? Esse é o próximo episódio, né? Vambora No episódio passado a gente invadiu a fábrica dos caras Pegou a Meltagan, matou o chefão lá Eita porra, explodiu o barril na minha cara Matou o chefão, pegou a Meltagan, que é essa 12 aqui Uma pena que a munição dela... Ih, caralho, tem um cara bem ali atirando em mim Uma pena que a munição dela acaba rápido, né? A gente vai chegando no vídeo, galera Comenta, dá like Se possível, se inscreve Se não for inscrito, né? Ih, vambora Aqui tem escudo Aqui tem defesa Ó, como é que eu subo? Tem bugado aqui Aqui tem munição de shotgun Beleza, mata tudo Acabou Olha uma chave Mas já? Tipo... Ih, caralho Sai, 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 maluco Sai, sai Melta? Melta não tem? Sai, sai, sai Sai, doido Caramba Ah, não Se transformou Morreu Maluco Ele arrancou muita vida minha, esse cara Eu vou ter que pegar a vida de novo, cara Só tomei tiro Vou serra você Pronto, causou problema no começo, mano Esse cara me fez perder uns escudos no começo Por isso que eu apanhei Opa Ih, lança-chama Pera aí Pronto, morreu Dois tirão de... Dessa lança-granada Mata o bicho Do lança-chama Se fudeu Oh, munição Aí sim, hein Era isso que eu queria, cara Era isso que eu queria Olha 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 o punho, velho Aquela arma, aquele punho gay lá O fisting Ué, e agora? Nossa, vou ficar sem... Vou ter que correr de volta Fiquei sem a... Fiquei sem poder matar as coisas Depois que eu peguei o buff aqui Abriu Explodiu o corpo do cara Não vai mais transformar Eita porra O que tem pra cá, mano? Eu vim pra cá direto Porque eu achei que fosse o caminho certo É, o caminho certo Opa Tem item aqui Beleza Aumentei a força da minha... Da minha arma... De plasma Que querendo ou não É a melhor arma do jogo, né? Se a gente for parar pra pensar Ela ignora as armaduras Que são... O maior problema de alguns inimigos É ter armadura O maior problema de alguns inimigos É É Que É É Que É É É É Não, maluco, sai daqui, doido Pronto, explodiu o corpo dele Não vai mais transformar, não Morre, caralho Nada pra cá Nossa, quanta coisa, cara Munição Cura Eu vou, peraí, não Eu vou explorar aqui primeiro, cara Parece ter coisa pra cá Ou não, né Pode ser impressão minha E esse túnel aqui? Ah, meu Deus do céu Toma, filha da puta Eu quase nunca uso tiro automático Da arma De energia, né Ah, olha só Era pra pegar escudo É, peguei Se era só pra isso, eu peguei Agora eu tô full Pra onde é que eu vou? Cadê o caminho? Opa Opa Morre Explode também Vamos vir pra cá Pega Já foi um ali Nossa Buraco Olha isso O que que tem aqui Nossa Um monte de cura, cara É a parte de baixo Do local E aí E aí Nada aqui embaixo Tem que achar a maldita chave, mano Tem alguém aqui? Uma sombra zoada Não, pensei que fosse um inimigo aqui Não, pensei que fosse um inimigo aqui É pra cá Uai, não é pra cá? Cadê a droga da chave? Que estranho esse mapa aqui Pro meio não é Ah, tá, peraí Ela vai estar escondida em algum canto daqui Vamos subir aqui Ah, peraí Aqui desse lado Vamos lá Maluco, esse tiro especial é bom, hein Morreu Quem eu queria morreu, né? Foda, tu encheu o cara de tiro e não mata quem tu quer Opa I am, eu não sei So Ah, mano, não Filho da mãe, cara Que isso? Joga o granada em mim Cara, que bagunça Na minha cara surge um bicho do nada ali Um cara Pô, portal Puta merda Tá, vamos explorar mais o local aqui Antes de entrar Antes de entrar no portal Eu vou olhar Vou olhar mais o cenário aqui Pra ver se tem alguma coisa pra pegar Ah, tá Aqui tem um túnel Ah, tô preso? Aí Ué Ué, que zoado Eu saí no mesmo lugar Era só um túnel só Pra gente entrar e Ah, tá Era pra entrar embaixo E sair aqui Ok Beleza, tá Vamos lá Vamos pegar aqui o negócio Nossa, que viagem, mano Esse portal aqui Na nossa cara O O túnel ali Ok Vamos lá. Hum... Eu vou encher... Morre! A melta... É tão boa, cara, que ela derrete o corpo do bicho. Pronto, acabou. Derreteu o bicho. Não tem mais bicho grandão. O único que eu pegar a chave aqui vai dar merda, né? Eu já tô até vendo, mano. Vou pegar. Ué, não teve. Não teve briga, não. Derrete. A melta era a arma que eu precisava pra matar esses bichos, né? Se fudeu. Ué, não tem nada aqui, não? Ah, tem o caminho pra cá. Vai dar no mesmo... Porra, deu no mesmo lugar, velho. Não muda nada esses túneis, cara. É só pra gente ficar correndo. Peguei munição da melta aqui. Bele... Opa. Olha isso, mano. A melta derrete o... Derrete a parede. A animação dela de derreter é muito boa. Aê, tamo aqui. Agora a chave roxa. Chave. La chavita roxita. Acho que é pra cá. Vamos lá. Oh! Mais uma armita. Que arma é essa, mano? Arma nova? Eu não me lembro dessa arma. Caralho! É um laser, mano! Olha que arma foda, galera! Malucozão! Mata logo aqui. Cacete! Mais legal que a melta gun essa arma aqui, mano. Ela é boa pra matar esses inimigos fracos. O bicho explode depois do laser aquecer o bicho. O bicho explode depois do laser aquecer o bicho. O bicho explode depois do laser aquecer o bicho. Opa! Não, pera. A melta é melhor, né? Mil vezes melhor usar a melta nesses inimigos aqui Tô com pouca munição da melta Opa Morre Ainda bem que eu peguei o buff da arma de quatro, né? Desse jeito eu consigo continuar mesmo Não tendo a munição da arma que eu queria Ih, vai ter chefão aqui, galera Se preparem, galera Vamos lá, carrega Vambora Eu queria mais munição da arma nova Aí, recuperei Nossa senhora Vai rolar, putaria Como diz o MC Catra, né? Falecido MC Catra Vai começar A putaria Ah lá, já veio Matei Toma Eita, pô Olha o bicho Já tem um chefão ali, mano Ó, o que que é isso? Que buff é esse? Eu fico imortal quando eu tô com isso? Eu não entendi Que bagulho é esse aqui que eu tô Ah, parece que eu tava imortal, galera É um buff de imortalidade Escondido no cenário Eu não sabia Eu não entendi Vamos lá. Maluco! Pra matar esse bicho a gente vai ter que andar. Não dá pra ficar parado. Eu vou finalizar ele. Caiu! Vou tomar certo o cara com a Melted Gun. Morreu. Ali no meio tem uma chave amarela que eu tenho que pegar, né? Oh, shit! Desce. Pensei que eu fosse cair lá embaixo, mas tô aqui. Pronto, peguei a chave. Acho que é só... Ah, tem um bicho ali, ó. Tipo um fantasma. Uh! Acabou. Explode granada. Pronto. Opa, o que que tem aqui embaixo? Nada. Beleza. Bom, acabou, galera. Tchau. Aê, galera. Final, mano, da missão. Caramba, tá repetindo chefões. O jogo ficou sem dinheiro, galera. Pra ser feito. Os caras tão repetindo chefões no final aqui dessa parte. Bom, obrigado por terem assistido. Fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.